Você que acordou cedinho, Agrobânio chegando para te deixar bem informado sobre tudo do mundo agro. Por aqui tem cotações agropecuárias, tem também previsão do tempo, receita boa e música também. Vem com a gente conferir os destaques. As exportações de carne bovina caíram no mês passado por conta do embargo da China. Mas com a retomada das vendas para o exterior, o setor produtivo já está otimista. A previsão é de crescimento, atingindo 3 milhões de toneladas. A vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 31 deste mês. Em todo o estado de São Paulo, cerca de 1 milhão de animais, entre bovinos e bubalinos, devem ser imunizados. E vai também até o dia 31 o prazo para o produtor rural imunizar o gado contra a brucellose. A vacinação é obrigatória para as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Um levantamento da Embra apagado de leite aponta que a inflação dos produtos lácteos para o consumidor foi de quase 15% nos últimos 12 meses. E o Agroband traz dica gostosa para o seu almoço, coxa e sobrecoxa assadas com batatas. É o nosso quadro Receita da Roça e tem música boa para começar o dia. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz para sempre ouvirá. As exportações de carne e bovina caíram no mês passado por conta do embargo chinês. Mas com a retomada das vendas para o exterior, o setor já está otimista. Deve ter um crescimento nas vendas este ano, atingindo 3 milhões de toneladas. Os estoques que ficaram parados por conta das restrições já foram liberados. As últimas estoques de carne que tinha para ser mandado e que ficou estocada no período que parou as exportações, já se acabaram. Então, não tendo mais esse estoque remanescente, todo boi que morreu daqui para frente já vai com o destino certo para exportação. Outra coisa também que pode mudar o mercado é que nós estamos em plena safra e a gente já percebe que está diminuindo a oferta de boi gordo. Então, as escalas no frigorífico estão diminuindo e provavelmente já vai ter algum reflexo para daqui a alguns dias. A expectativa é de crescimento acelerado na venda de carne bovina para o exterior, atingindo 3 milhões de toneladas, quase 4% a mais que no ano passado. O crescimento mundial, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, deve ficar em 0,3% impulsionado pelo Brasil. A suspensão do embargo da China à carne bovina brasileira foi anunciada no fim de março deste ano, cerca de um mês após o início. Em abril, o setor registrou queda de 43% na receita e de 25% na venda do produto para o mercado externo. A expectativa agora é de recuperar os prejuízos. A carne brasileira é a melhor carne do mundo e a mais barata. Então, não tem como os outros países, igual Irlanda, Austrália, Estados Unidos, concorrer a nível de qualidade e preço conosco. Na Serra da Mantiqueira, a queda das temperaturas aumenta o movimento do turismo e marca também o início da colheita do pinhão. A semente acaba virando a estrela dos restaurantes e encanta os turistas pelo sabor. O pinhão já está por toda parte, bem comum nessa época, assim como as tradicionais barraquinhas na beira da estrada. E que também são fonte de renda extra para muita gente, como a família do João Vitor. Minha mãe, quando ela tem o tempo livre, quando ela está fora da casa, dos patrões nossos, ela anda pelo condomínio com uma sacola assim, retornável assim, ele fica pegando pinhão, aí chega em casa, a gente limpa, a gente pacota e eu venho aqui para vender. Dá para fazer uma renda bem boa para a família. E com muita criatividade, a semente ganha cara nova em diferentes sabores na terceira edição do Festival Gastronômico do Pinhão. Até o dia 28 de maio, opções com a castanha são destaque no cardápio de restaurantes de Campos do Jordão. Neste, a comida italiana recebeu o toque típico da região. É uma massa em formato de concha, recheada com ricota, nozes e espinafre, com um pouquinho de creme de leite para dar uma liga, regado ao molho com quatro queijas e gratinado parmesão. E depois a gente enfeita com pinhões em cima. Já neste restaurante, a especialidade é carne. Um dos pratos selecionados para o festival é este daqui, que tem filé mignon e uma massa com recheio de pinhão. Uma massa bem leve, com recheio de pinhão, com uma carne, com filé mignon, e o molhinho ao funghi para fazer a complementação dele, para ficar um prato harmonizado. Para poder harmonizar, no caso, com os choppies, que são o forte nosso da casa. Aproveitei para experimentar o prato e, olha, me surpreendi em como o pinhão consegue transformar o sabor. Fica muito bom. A maioria do pessoal que vem não está acostumado com o pinhão, porque ele é típico nosso, da nossa região. Então, o pessoal procura e 90% do pessoal que procura, que experimenta o pinhão, gosta, porque ele é um sabor típico nosso, né? Uma experiência gastronômica ideal para explorar e saborear o pinhão de várias maneiras. A gente costuma fazer risoto de pinhão, farofa de pinhão, então todo mundo em casa come, gosta muito. Sempre espero ansiosa a primeira caída de todos os anos, para a gente poder também preservar essa árvore tão importante, né? E poder criar novas receitas, bolos e pães, enfim, para a gente poder culturalmente guardar, né? Preservar para as presentes e para as futuras gerações. A vacinação contra a febre afitosa vai até o dia 31 deste mês. Em todo o estado de São Paulo, cerca de 1 milhão de animais entre bubalinos e bovinos devem ser imunizados. Começou no dia 1º deste mês a vacinação contra a febre afitosa no estado de São Paulo. Mais de 11 milhões de animais entre bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser imunizados. O produtor rural tem até o dia 31 para realizar a imunização do rebanho. Depois é preciso fazer a declaração de vacinação e atualizar os dados do plantel. Em Arassatuba, a Coordenadoria da Defesa Agropecuária acompanha a ação para se certificar da ausência da doença. Segundo o médico veterinário da Coordenadoria, mesmo antes do início da campanha, as equipes percorrem estabelecimentos que comercializam a vacina para verificar o estoque, armazenamento e temperatura. Durante o mês todo, os especialistas vão até o campo. Essa vacinação assistida é um dos nossos serviços da Defesa Agropecuária, que visa garantir a máxima eficiência no processo de vacinação e nas nossas campanhas de vacinação. Então a gente vai até a propriedade acompanhar o procedimento de vacinação nos animais, a fim de verificar como está sendo aplicada essa vacina, a forma que ela está sendo acondicionada, se é a forma correta. Então a gente visa esse procedimento. O estado de São Paulo é considerado livre da febre afitosa. A vacinação é obrigatória e critério indispensável para quem exporta a carne bovina. O mercado importador é exigente e uma das exigências dele é que o nosso rebanho seja livre de febre afitosa. Então daí a importância dessa nossa atividade, para que a gente possa ter um controle melhor dessa vacinação e manter os nossos animais livres dessa doença. E ainda falando em vacinação, está rolando a imunização contra a brucellose. O produtor também tem até o dia 31 deste mês para imunizar o rebanho. São fêmeas de 3 a 8 meses de idade. A primeira etapa da vacinação contra a brucellose bovina deste ano já começou. O pecuarista tem até o dia 31 para imunizar o gado. A brucellose é uma zoonose de notificação obrigatória ao Ministério da Agricultura. A brucellose pode provocar a redução da produção de leite e de carne, provocar a diminuição da taxa de natalidade do rebanho e ainda pode ser transmitida ao ser humano. A zoonose, na verdade, é uma doença transmissível. Ela ocorre de que forma a transmissão? Um leite cru que a gente acaba tomando do animal. A carne, que animais matados em matadouros clandestinos. Uma outra forma da transmissão é a manipulação com o animal sem luva. E talvez seja um animal positivo e a gente não sabe, não tem uma notificação, não tem nada. A vacinação é apenas em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. É aplicada em uma única dose e não precisa ser ministrada no decorrer da vida do animal. Aos machos não é permitida a imunização. A vacina é a única forma de prevenir a doença. Ela é uma zoonose causada pela bactéria Bruxella abortus. Então, por ser uma zoonose, a gente tem que notificar ela quando animais são positivos. E a vacina é um meio de prevenção. Na verdade, só existe a vacina como meio de prevenção. Hora de ficar por dentro das temperaturas para a próxima semana. Hora da nossa previsão do tempo. Em Araçatuba, os termômetros marcam entre 12 e 29 graus. Bauru registra a mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Marília, as temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Em Presidente Prudente, mínima de 14 e máxima de 28. Em São José do Rio Preto, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 31 graus. A Americana registra a mínima de 11 e máxima de 30 graus. Em Campinas, faz entre 14 e 27 graus. Paulínia tem 12 de mínima e 27 graus de máxima. Em Valinhos, as temperaturas variam entre 13 e 25 graus durante a semana. Pausa bem rapidinha aqui no AgroBand. Na volta, tem receita boa no quadro Receita da Roça. Mas antes, você fica por dentro das cotações agropecuárias. A rouba do boi gordo foi cotada em Tapetininga e Bauru a R$ 262. A rouba da carne suína foi cotada em São Paulo a R$ 135. O quilo do frango vivo foi cotado em São Paulo a R$ 5. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em Araçatuba a R$ 189. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotada em Ribeirão Preto a R$ 147,35. E em Santos, a R$ 149,92. O que é ser dono? Ser dono é tomar as decisões da sua empresa. É fazer o melhor pelo seu trabalho. É contar com o crédito que você precisa. É fazer o melhor por você e para os outros. Ser Cicobi Paulista é ser dono das suas finanças e ter total controle da sua vida. Tudo em um só lugar. Cicobi Paulista, aqui sim, você é dono. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia. Há mais de 60 anos atendendo o prudente região. Referência em confinamento bovino no Oeste Paulista. Há mais de 15 anos, o Boitel Chaparral reflete a força do campo e da pecuária. Quem busca rentabilidade e resultados seguros sabe que esta é a escolha ideal. Seja qual for o tamanho do seu rebanho, o Boitel entrega uma engorda eficiente e rendimento acima da média em qualquer período do ano. Com certificação internacional para exportação mundial. Boitel Chaparral. Parceria que alimenta o seu sucesso. R$ 25. R$ 25. Essa é R$ 25. E tudo isso por apenas? R$ 25. Quer um plano para aproveitar o melhor da vida? Compare, comprove e faça o teste. Quem conhece, vai de Oeste. Contrate e ganhe duas mensalidades por R$ 25, mais isenção de carência de 30 dias. Oeste Saúde. Sempre próxima de você. A cada aniversário é uma oportunidade de realizar sonhos. O André comemora uma nova conquista que abre caminhos. Com a nova Expedicionários Brasileiros dando passagem a alunos do ensino municipal. Já a Larissa aproveita com sua turma a nova estação ferroviária e sabe que vem mais por aí. E a Lara, que acompanha a obra da nova escola do Jardim Paraíso. E a UBS bairro Mário Benês. Nós somos o presente. Vai, comemora. O governo remanejou R$ 200 milhões para suplementar o crédito rural do Plano Safra. A portaria do Ministério do Planejamento foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. No início de abril, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já havia anunciado que esse valor seria disponibilizado para a complementação do Plano Safra 22-23. A publicação agora confirma a medida que vai permitir a equalização de cerca de R$ 8,4 bilhões em programas de financiamento como irrigação, pré-custeio e demais investimentos. De acordo com a pasta, a medida de suplementação foi necessária, pois o Plano Safra não conseguiu atender as demandas dos produtores rurais por esse crédito. Isso aí se trata de uma suplementação do Plano Safra no ano anterior. Esses R$ 200 milhões devem estar chegando nos bancos segunda-feira e vai equalizar R$ 8,5 bilhões nas várias linhas de crédito, tanto o modelo de frota, investimento e custeio, que essas linhas estavam secas, estavam completamente sem dinheiro. E isso antes do Plano Safra, que deverá ser anunciado no fim de maio, primeira quinzena de junho, que daí, bom, aí já é a outra coisa, é o novo Plano Safra. Obviamente que nós estamos lutando por muito mais recursos do que no Plano Safra anterior e a grande prioridade que terá diminuições de caixas de juros, de acordo com alguns quesitos de sustentabilidade que o agricultor poderá ou não adotar como premiação às suas boas práticas. Não está pronto, mas vai abranger a parte social, a parte de uso de biológico e a parte de retenção de carbono. São os três pilares principais. Cada um deles vai ter uma taxação a menor de taxa de juros. A parte disso, nós também temos um grande plano de recuperação de pastagem, como também a transformação de pastagem em lavoura. Esse é um plano muito ambicioso que nós vamos começar no Plano Safra, para dar o início, e dali em 90 dias queremos ter um plano bem mais ambicioso. Um levantamento feito pela Embraa, pagado de leite, revela que a inflação dos produtos lácteos para o consumidor final foi de quase 15% nos últimos 12 meses. O preço do leite ao produtor subiu 3% em março, repercutindo a entre safra e estoques industriais baixos. O preço médio nacional ficou em R$ 2,81 por litro, acumulando alta de quase 16% nos últimos 12 meses. No varejo, o preço da cesta de lácteos variou 3% em abril. Em 12 meses, o aumento atingiu 14,5%, muito superior à inflação geral, que foi de 4%. As importações brasileiras foram de 141 milhões de litros de leite em abril, um aumento de 238% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as exportações sofreram queda de 74%. O volume embarcado no último mês foi de quase 6 milhões de litros. Nos quatro primeiros meses deste ano, o déficit na balança comercial de lácteos foi de 301 milhões de dólares. Já sabe o que vai fazer para o seu almoço de hoje? Se não sabe ainda, então presta atenção nessa dica que vem lá de Bauru com a Liliana Ramos. É imperdível de dar água na boca. Confere aí! Se você está sem ideia do que fazer para o almoço, faz essa coxa com sobrecoxa desossada, com batatas douradas. Faz, você não vai se arrepender. Tempera tudo um dia antes ou uma hora com cerveja, sálvia, colorau e alho. Deixa marinando e aí depois você vai colocar tudo na forma. Claro que você não vai desperdiçar essa marinada e vai regar todo o frango com ela. Agora vamos para a batata. Vai cortar ao meio e a metade você vai cortar ao meio também. E agora é só ajustar tudo na assadeira, tempera com sal e pimenta, se quiser mais alguma erva. Cobre com papel alumínio e deixa por uma hora e meia. Tira o papel alumínio e aí quando tiver dourado desse jeito que eu estou mostrando no vídeo, você chama todo mundo para comer porque está pronto. Pensa numa delícia. Faz, não esquece de me marcar a cozinha da Liliana. Tem um recado importante para você. O Cicobi Paulista ajuda o produtor rural a chegar mais longe. A cooperativa tem soluções exclusivas para custear e comercializar produções agrícolas e pecuárias. O Cicobi Paulista tem todos os serviços financeiros que um produtor rural precisa. Crédito específico para o agro, de recursos próprios, repasses do plano safra, BNDES, fundos constitucionais e muito mais. Além disso, você pode ter conta corrente com condições especiais, que só uma cooperativa de crédito tem. Porque o Cicobi Paulista é mais que um banco. Aqui, quem é cooperado é dono. Quer saber mais? Então entre no site cicobpaulista.com.br ou abra sua conta pelo app Cicobi, usando o código 4446. Você está prosperando ou precisando de uma ajudinha financeira para crescer? Conte com o Cicobi Paulista. A saca do café foi cotada em franca, a R$ 1.080,00 e em marilha, a R$ 1.070,00. A saca da soja foi cotada em birigui e em araçatuba, a R$ 120,00. A saca do milho seco foi cotada em jales e em fernandópolis, a R$ 54,00. A saca do feijão carioca foi cotada em avaré, a R$ 420,00 e em barretos, a R$ 400,00. A tonelada da mandioca a granel foi cotada em assis, a R$ 660,00 e em presidente prudente, a R$ 858,00. A cana de açúcar fechou no campo a R$ 132,44 e na esteira a R$ 147,94. Novidade pra você! Chegou o aplicativo Meu Rondon. Ofertas, descontos, promoções e muito mais benefícios na palma da sua mão. Arroz à margem, R$ 18,98. Farinha de trigo barraqueche, do Clube Tudo de Bom, R$ 2,99. Café Brasil, do Clube Tudo de Bom, R$ 12,99. Contra filé, R$ 35,98. Costela, R$ 16,98. Praldinha especial, R$ 29,98. Mais facilidade para suas compras online. Baixe agora o Meu Rondon, o aplicativo que é tudo de bom. Referência em confinamento bovino no Oeste Paulista. Há mais de 15 anos, o Boitel Chaparral reflete a força do campo e da pecuária. Quem busca rentabilidade e resultados seguros sabe que esta é a escolha ideal. Seja qual for o tamanho do seu rebanho, o Boitel entrega uma engorda eficiente e rendimento acima da média em qualquer período do ano. Com certificação internacional para exportação mundial. Boitel Chaparral, parceria que alimenta o seu sucesso. É daquele banco. Espera aí. A proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, é... Só um minutinho. Só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo o que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? A Ford Caminho vem com tudo nesse mês. Condições exclusivas com a picape raça forte. Ranger Black a partir de R$ 199.990. Ranger Limited a partir de R$ 269.990. E mais, entrada reduzida. Taxa zero e saldo em 24 vezes. Não perca tempo. Seu novo veículo está te esperando aqui na Ford Caminho. E agora, também em Presidente Prudente. A Casa Maia mantém sua tradição de servir bem pelo menor preço. Venha conhecer o que há de melhor para a sua propriedade rural. Tradição é tradição. Casa Maia. Há mais de 60 anos atendendo o Prudente Região. Já estamos de volta aqui com o Agroband. Já sabe, né, é hora de curtir aquela música boa demais. Mas aí o QV de Adriele vem chegando para o nosso quadro Moda de Viola. Foi às quatro horas da manhã Meu cachorro de guarda latiu Levantei para ver o que era E vesti meu casaco de frio Então vi que chegou um mensageiro Amontado num fogo turdinho Apiou e me disse bom dia E o bolso da baltrana ele abriu Uma carta o rapaz me entregou E de novo amontou E na estrada sumiu Bom dia, Ana Cláudia Bom dia para você que curte o Moda de Viola Aqui no Agroband Tudo bom, Di? Como é que está? Tudo jóia, Mazinho Bom dia Bom dia, pessoal de casa Está frio, hein, pessoal? Agora está frio Imagina, quatro horas da manhã, hein? Nossa Bom, vamos continuar aqui Com o Moda de Viola Vamos cantar um romântico agora, tá bom? Então, pedaço de minha vida Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Recordará Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá No rádio está tocando esta melodia No rádio está tocando esta melodia E a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante Se eu estiver distante Recordará Daquele doce momento Terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz pra sempre ouvirá E a gente vai se despedindo por aqui Desejo pra você um excelente dia Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau